Yasmin Brunet começa a acreditar que não tem mais o porquê estar no reality show, sendo que está apanhando todo dia. Mais uma derrota pra ela. Essa semana foi a semana mais difícil para Yasmin Brunet e para o Lucas Buda, essa turminha do Lucas Buda que eu não sei se eu considero o gnomo ou não. Mas enfim, perderam a Vanessa Camargo e agora Michel saiu da casa, né? Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Yasmin está conversando com a Petel, trocando uma ideia, dizendo que ela está perdendo tempo dentro do reality show. Se liga nessa. Você tem muito, Petelzinho, eu que nunca tive, eu acho. E eu acho que estou perdendo tempo aqui. Real. Mas se for pra sair, sai do jeito certo. Sim. Vai ser do jeito certo. Vai ser do jeito certo. Será que vai vir uma desistência por aí, minha gente? Lembrando, né, que os reality shows estão tomando aí um certo tipo, como eu posso dizer, de mecânica ou de dinâmica, né? Que é ter um favorito logo no começo do reality show. Olha que loucura. Desde o reality show da Juliette, né, tomando por base o BBB, até hoje, todos os participantes que entraram na primeira semana imunizados venceram, no final das contas, o reality show. Davi não vai quebrar essa promessa. O cara continua. Na primeira semana, ele estava imunizado por conta do público que deu imunidade pra ele. Juliette, mesma coisa. Arthur Aguiar, mesma coisa. E no BBB 23, Amanda, mesma coisa. Todos os participantes que entraram no reality show imunizados na primeira semana. Só uma curiosidade que eu achei bastante engraçada pra trazer pra vocês. E aí temos, né, Yasmin Brunet, revoltado com o resultado do Paredão, deixou bem explícito pra casa com o discurso do Tadeu, que tem muitos ali que estão fora da rota. O discurso não era para o Michel. O Michel já está fora da casa, ué. O discurso é pra quem fica. E não era pro Davi. Era pra quem estava atacando o Davi. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. É nóis!